Seu o 13º título de campeão nacional e festejou junto ao 12º jogador. A Sporting TV acompanhou todos os momentos desta festa verde e branca, primeiro no autocarro. A felicidade pela conquista de mais um título era evidente na boa disposição a caminho de Alcochete, onde a equipa estagiou antes deste quarto jogo do play-off. É um ano muito complicado, que culminou com esta magnífica vitória aqui hoje, com muito sofrimento, mas merecido, muito merecido. Um momento sensacional, parece que foi ontem que eu, quando me apresentei, quando me apresentei e falei de ganhar o maior número de taças de títulos possíveis e graças a Deus este ano se concretizou isso. Só tenho a agradecer a Deus pelo ano perfeito e maravilhoso, só com o grupo unido assim que a gente consegue os objetivos. É uma época perfeita, trabalhámos muito para ganhar estes fítulos todos e o trabalho compensa neste caso. Estamos todos muito felizes por isso tudo. Fomos enormes, foi difícil, mas conseguimos esta conquista que é muito importante. Estamos muito felizes por isso. Muito felizes, satisfeitos e sentimos de dever cumprido. É muito bom poder dividir com os esportinguistas, eles são muito merecedores de toda esta alegria e que bom que a gente conseguiu proporcionar isso para eles. Estou muito contente, muito feliz, os adeptos nos ajudaram muito e nossos familiares e graças a Deus conseguimos ter o 13º título. E agora festejar? Foi um ano importante, muito feliz. Eu estou muito contente, muito, muito contente. É um orgulho enorme vestir esta camisola. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu estou muito cansado. Eu já não consigo mais. Olha, eu quero ir para casa. Pau, brigadão. Quem é que diz isso? Quem diz isso, Cabinato? O jogador mais feio e cansado do plantel. Está bem? Dá aquele sorriso. Ai, que coisa bonita. Sim, uma época muito importante. Sabemos que não ia ser fácil. Não tínhamos conquistado o título que tanto queríamos ano passado e fizemos uma aposta forte, felizmente, e conseguimos conquistar todos os títulos, que é sempre importante. Uma época em cheio. Mas já certamente em Alvalade, presumo eu, junto aos nossos adeptos, na Praça Centenário, que sempre nos acompanharam desde o primeiro momento e acho que isso é de louvar, porque puxaram-nos sempre. Quando as coisas correram menos bem, eles estavam sempre connosco, estiveram e é um orgulho vencer esta equipa e com estes adeptos fantásticos, a todos eles um grande abraço e muito obrigado. É o nosso empenho, é a nossa dedicação. Vivemos tudo em campo e o que é certo é que conseguimos sair do Estado da Luz com o título. É muito importante. Foram 11 meses de trabalho, foram quase 300 treinos. Era muito sejado por nós e muito merecido, acima de tudo. Acho que aquilo que fizemos ao longo da época, pela fase regular, pela conquista da Taça de Portugal, pela Taça da Liga, pelos números que alcançámos, acho que foi mais que merecido. Tem um bom sabor especial a ganhar. Eu acho que este Campeonato Nacional só podia ter estes feios, como é óbvio. Fomos superiores em todos os capítulos ao longo desta época. Seria uma injustiça esta equipa não conseguisse a Campeonha Nacional. O facto de ser na Luz ou não, para nós o importante é ganhar e festejarmos e é isso que nós queremos. E agora, deixar o repto aos nossos adeptos que não conseguiram vir ao Estádio da Luz, que se desloquem à Alvalade, à Praça Centenário, a partir das 18 horas, porque com esse sim, com esse é que nós queremos fazer a festa, na nossa casa é que nós queremos fazer a festa e é com eles que nós lhes queremos mostrar o título que acabámos de conquistar. A festa foi grande na Praça do Centenário, onde os campeões nacionais festejaram e cantaram com o público verde e branco. Sempre que estive desse lado, tenho o privilégio de estar deste. Isto só faz sentido nesta comunhão. Não há nenhum título de futsal que seja tão grande como os títulos que saiam no Sporting. Obrigado. Um grande abraço, grande abraço, grande abraço, O Sporting! O Salve do Salve do Malé! O Salve do Salve do Malé! Foram 11 meses, 11 meses de muito trabalho, mas hoje é um dia muito especial. Foi uma época difícil, mas hoje conseguimos, com muito trabalho, e com, principalmente, à ajuda de todos vocês, mais um título para o nosso Sporting. Vocês estão de parabéns, vocês dois, e durante toda a época foram incansáveis na forma como nos apoiaram. Tudo isto é para vocês, sem vocês nada disto fazia sentido. Obrigado muito especial a vocês, e pedia, acima de tudo, uma salva de palmas enorme para aqueles que foram os grandes responsáveis por tudo isto. Passaram a palavra para os meus jogadores, A festa de dirigentes, técnicos e jogadores, e também a festa dos melhores adeptos do mundo, que estiveram lá e gritaram bem alto, nos bons e maus momentos ao longo desta época 2015-2016. A festa de Foi a festa do título, a festa de uma época perfeita para a turma de Nuno Dias, depois da Taça de Honra, da Taça da Liga, da Taça de Portugal, vem agora o campeonato e a festa do 13º título nacional. E aí E aí E aí